Fala aí meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Ancient Trilogy e hoje estamos jogando com a Cucou! Enfim meus queridos, hoje estaremos trazendo mais um truque aí pra vocês, dessa vez do segundo game da saga barra game Ancient Trilogy, ok? Esse truque aqui é o truque das vidas, como vocês podem ver aí no título do vídeo. E o que que ele faz, Puma? O que que ele faz, Puma? Deixa a Cucou mais fofa! Eu achei que você ia falar, faz você morrer, tá ligado? Enfim. Faz o quê? Enfim meus queridos, esse truque aqui pode ser feito na fase Dignite. Essa é a Dignite? Não. Não. Essa é a Dignite. É a Dignite, é a Dignite. Puguei por um segundo, enfim. Esse truque pode ser feito na fase Dignite e pode ser feito em qualquer uma das colmeias cheias de vespas e abelhas e os caralho a quatro do diabo que você quiser comer. A colmeia dos trauma. A colmeia dos trauma. E o que que você tem que fazer, galera? Ó, simples assim, ó. Quando as abelhas barra vespa saírem da colmeia, você gira nelas e aí você ganha uma vida. Só que você tem que girar no tempo certo, galera. Vocês tem que girar a partir do momento que a primeira cabecinha da primeira vespa sai, porque senão, ó, cabecinha, porque senão você toma hit, galera. E tem um outro truque que vocês também podem fazer, que eu acho até mais fácil, onde vocês dão rasteira pra cima da colmeia e girem. Ou seja, assim que a cabecinha da primeira vespa estiver saindo da colmeia... Fora de rir! Mano, a cabecinha fica muito pornográfica, desculpa. Eu sei, desculpa também. Enfim, ó, vocês fazendo isso, vocês serão garantidos uma vida de imediato. Então vocês podem fazer isso para farmar vidas bem rapidamente, exceto quando eu faço isso. Isso aí é uma cagada, idiota, bebecil. Cagada, pitinho, ó. Enfim. Entendi! Bom, vocês estão vendo... Mano, que nó cheira isso, né? Vocês estão vendo que eu já tô perdendo todas as vidas que eu consegui com esse truquezinho. É, vai... Cuidando isso é vida, né? Você tá mais perdendo do que ganhando vida isso aí. Exatamente, ó. Bom, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. De qualquer maneira, vocês só precisam tacar todas as vespas para fora de uma vez, que aí a colmeia já te dá uma vida grátis aí, tá ligado? Se der merda, cuidado para não morrer, tá ligado? Mas isso você pode fazer... Tipo, que nem você? Exatamente. Mas isso você pode fazer em qualquer colmeia aí da fase, exceto que tem que ser nessa fase. E assim, ó. O estilo, tá ligado? É, se alguém perguntar por que não dá pra fazer na outra, é porque não tem 300 vespas. É, exatamente. Você só pode fazer nessa fase, porque a outra só sai uma vespinha ou uma abelha, né? Porque muita gente fala, ah, mas é abelha. Até porque a fase chama Be Heavy. Mas abelha não tem esse olhar macabro não, véi. Ah, é a abelha do satanás. É abelha com o exemplo, então. Vale a foda. Essa abelha aí é possuída, véi. É uma... É um híbrido de abelha e vespa, tá ligado? Pronto. Chegamos no consenso aqui. Ah, beleza. É uma... É uma vespelha. Não, pera. Enfim. Oh, pai. Ok. É, tem uma... De qualquer maneira, galera, assim como no Crash 1, que tem o truque que vocês podem ficar repetindo a Castle Machiner pra pegar vidas e dar save e dar load game pras vidas voltarem, esse game também tem esse truque extremamente fácil. Vocês podem pegar aí 99 vidas facilmente, bem rapidamente e conseguir o troféuzinho de vocês, porque o Crash 2 provavelmente vocês vão morrer bastante, porque não é um jogo tão fácil assim, tá ligado? É, morrer pra caralho. É. De qualquer maneira, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse truquezinho delicioso de vidas. Algumas pessoas aí nos comentários que falaram pra gente sobre esse truque, então eu quero agradecer de coração a vocês. Eu não vou me recordar agora, porque faz muito tempo e eu não sei nem que vídeo que comentaram. Mas, se você tá assistindo, você sabe que é você. Então muito obrigado, meu coração. Isso ficou ótimo, você sabe que é você. Entendi. E é isso aí, meus queridos. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, se inscrevam no canal. Se vocês são novos, sejam muito bem-vindos. E a gente se vê... O quê? Se não der like, a cabecinha da vez pra gente pegar, hein. Exatamente. A cabecinha vai sair debaixo da cama, ó. Vai dar uma picadona. Pela pornográfica do caralho, enfim. Só não é mais pornográfico que a coméia lá, transante, tá ligado? Não, não. Isso aí não tem como é mais pornográfico. Pelo amor de Deus. Enfim, meus queridos. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau.